Sejam muito, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de aplicação de Enem. Sendo que eu vou testar hoje aqui com vocês um Enem novo que eu nunca tinha utilizado antes. Porém, eu sempre quis usar esse Enem, eu sempre fui louca pra testar, eu sempre fui louca pra usar, porque ele é bem diferentão dos outros Enem, né? Só que eu nunca tive a oportunidade de usá-lo. Então, só agora que eu tô tendo a oportunidade de usar, eu já aviso pra vocês que ele é um Enem totalmente diferente dos que vocês já viram. Ele contém rena na sua formulação, ele contém jaburandir, tem joar, tem aminoácidos, queratina. O ácido dele é o mesmo ácido alisante dos outros Enem, né? Que é o ácido pirogalol, sendo compatível com todos os outros Enem, tá? Não tem nenhuma contraindicação. Porém, vocês vão ter que fazer um teste de Mesh, caso queiram usar também. Porque ele é um Enem pó, né? Um Enem diferente, ainda mais se vocês vierem aí de outros Enem, assim como eu, né? Que tô ouvindo aí do Enem Renato e Tôzulado. Então, eu fiz um teste de Mesh, assim, recomendo que vocês façam pra ver se não vai dar nenhuma vigia no seu couro cabeludo, nenhuma irritação, nenhuma coceira e tal, essas coisas, nenhuma quebra, né? Também, que é importante. Eu fiz o teste de Mesh, aguardei 24 horinhas e agora deu tudo certinho. Eu tô indo lá passar, né? Na minha raiz aqui, mas é só na raiz que eu vou passar. Tô muito ansiosa, né? Pra saber como é que vai acontecer, o que vai acontecer. Vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês que o Enem é esse, depois eu vou ouvir com o modo de preparo e depois com a aplicação dele no cabelo. Gente, esse daí é o Enem que eu falei pra vocês. Ele é da marca Iker, que era Fios, tá? E ele é um Enem indiano, vem dizendo que ele é o legítimo. E segundo as pesquisas que eu fiz, ele foi o primeiro Enem indiano a ser fabricado, a ser lançado. E atrás estão algumas informações importantes sobre esse Enem. E vem a informação dizendo que você deve aguardar 3 dias sem lavar pra poder estar utilizando. E essa foi a única coisa que eu não fiz, tá, gente? Eu lavei meu cabelo, vou aplicar nele limpo. E isso daí, esse daí é o creme branco que eu vou estar utilizando, né? Pra poder misturar esse Enem. Esse Enem tem que ser preparado, ele não é pronto, né? Então ele é em pó. Vocês vão precisar de um creme branco pra misturar. Eu escolhi esse daí, da marca Divina Dama. Esse, gente, é o Enem por dentro. Ele vem com dois sachês no seu interior. Esse é o sachê alisante e colorante. E esse aí do lado é o ativador, né? É, nós vamos ter que misturá-lo com um creme branco. Eu tô escolhendo esse daí, da Divina Dama, tá? Porque ele também é indiano, então já quis entrar no ritmo do indiano. Então, bora lá. Aí atrás, tem algumas informações que vocês precisam saber que são muito importantes. Ali embaixo vem as dicas, né? Que é não lavar o cabelo num período de três dias antes de aplicar esse Enem. Eu não fiz isso. Eu estou aplicando com ele limpo. Foi a única coisa que eu não fiz. Do restante, eu fiz tudo, né? O teste de mechas é o mais importante. Nós precisamos fazer mesmo os Enem sendo compatíveis entre si. Esse daí também é compatível com todos os outros. Porém, precisamos fazer pra certificar, né? De que não vai dar nenhum problema. E pras pessoas que utilizaram alguma outra química, né? No cabelo, faziam outra química e quiserem começar com esse Enem. Vocês vão ter que aguardar 45 dias dessa sua última química pra poder estar usando o produto, tá bom? Então, agora nós estamos indo pra preparação desse produto, desse Enem. Então, coloco ali na minha tigela duas colheres de sopa do sachê ativador, duas colheres de sopa do sachê alisante e colorante e mais duas colheres de sopa do nosso creme branco ali da Divina Dama indiano que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo. Vocês têm que sempre optar por um creme branco porque isso é regra, né? De todos os Enem em pó. E caso vocês não consigam misturar, fique muito consistente pra vocês misturarem, vocês podem estar adicionando mais duas colheres de sopa do creme, tá? E podem ficar tranquilas que isso não vai fazer perder a potência do alisamento e tingimento do Enem, tá bom? Agora estou preparando o meu cabelo para receber o Enem. Tô protegendo o meu cabelo com comprimento e pontas, né? Com óleo de mutamba. E ele tem petrolato para finas, mas eu tô preferindo... Eu tenho sentido que eles protegem melhor o cabelo do Enem. Agora chegou o momento da aplicação e eu começo ali pela frente, como vocês já sabem, né? Porque eu tenho cabelo claro, meu cabelo natural ele é claro, então nasce penujinhas louras. Tô usando meu paninho, meu paninho de guerra, né? Do Enem, que vocês já conhecem. Eu sempre procuro limpar a minha mão pra não deixar a mão suja de Enem, pegando comprimento e pontas, mesmo protegido, mas eu tenho essa mania. Peço perdão por estar aparecendo com uma blusa toda surrada, rasgada, mas enfim, essa é a blusa que eu passo o Enem. Sempre procuro uma blusa mais velha que eu tenho no guarda-roupa para passar o Enem. Gente, eu nunca uso nenhum pente pra estar alinhando, porque meu cabelo quebra desse jeito, então eu sempre passo e vou alinhando com a própria mão mesmo. Eu acho que fica menos agressivo dessa forma e foi a forma que deu mais certo pra mim, né? Tô limpando bastante ali na frente porque esse Enem tem rena, então se eu deixar ele vai me sujar toda, então já aproveitei aí o paninho também pra estar limpando tudo que for caindo fora do cabelo, né? Fora de onde tem o cabelo, pra não me sujar. Fora de onde tem o cabelo, Fora de onde tem o cabelo, né? 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 Gente, já terminei a minha aplicação, coloquei aqui a minha sacolinha plástica e o que mais me chamou a atenção nesse Enem é que ele não tem cheiro nenhum de Enem, sabe? E a cor dele também não é uma cor de Enem, olha, ela é bem branquinha, olha como é que ficou o pote, tá vendo? Não ficou escuro que nem os outros Enem. Isso é isso que mais me chamou a atenção nesse Enem, né? Eu tô aqui bem ansiosa, bastante ansiosa, doida pra ver o resultado, mas já vou falar pra vocês o que eu vou fazer pra enxaguar esse Enem. Então, gente, eu sempre retiro o Enem no coaxe, né? Eu sempre faço coaxe, então eu vou usar essa máscara aqui como coaxe, né? Da marca Canechon, ela é de abacate. Hoje eu vou usar essa linha aqui, ó, pra tratamento pós-Enem, tá? Que é da marca Divina Dama, também linha indiano, tá? Então vou usar shampoo, condicionador e máscara. E essa máscara aqui, gente, eu já queria mostrar pra vocês que ela é muito boa, já usei ela. Usei pra misturar o Enem também e vou usar como tratamento. Tudo num único só produto, reconstrução, hidratação, nutrição. E tem muitas coisas assim que capazes de nutrir os fios, hidratar os fios. Tempo de ação desse Enem, ele é de uma a duas horas. Bom, gente, esse foi o resultado. Eu tô sem palavras pra descrever o quanto que esse Enem é maravilhoso. Eu amei e eu espero muito que vocês também possam ter gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá ok? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí